Você sabe como ler, processar ou gerar e gravar um arquivo bem grande com 1 GB ou mais usando só o JavaScript? Pois é, tem gente que acha que o JavaScript não é performático, que ele não dá conta desse tipo de tarefa, mas vou te falar, a IO de alta performance é justamente um dos pontos fortes do Node.js. Então vamos lá que eu vou te ensinar a usar streams, um dos pilares do Node, para manipular fluxo de dados em massa usando pouca memória em poucos segundos. Bem-vindo ao Phil Code, eu sou o Phil e eu estou aqui para te ajudar a desenvolver software melhor, mais simples e mais rápido. Beleza galera, mas antes de pular para a demo, eu preciso falar sobre streams, o que são streams. Vamos pensar em uma analogia, pensa em uma fábrica, tem a esteira que vai levando os produtos de máquina em máquina para que eles sejam trabalhados. A máquina só trabalha num produto depois que o anterior foi concluído, certo? Dessa forma você não sobrecarrega a máquina. Streams é isso, é uma forma de você dividir os dados em partes menores para que a sua aplicação tenha tempo de processar uma parte e passar para a próxima sem nunca ficar sobrecarregada. Beleza, então já criei para a gente aqui um arquivo index.js e aqui nós vamos falar dos principais tipos de streaming que a gente tem e vai usar a nossa demo. Primeiro o readable, que é quem vai ler ou gerar os dados para o nosso fluxo. Lá na outra ponta a gente tem o writable, que é quem vai consumir os dados depois que eles foram lidos, processados e vai possivelmente escrever eles em algum lugar, um arquivo, alguma coisa. E tem também o transform, que é quem vai pegar os dados no meio do caminho e processar, fazer alguma coisa com ele. Beleza, então vamos fazer uma brincadeira aqui. Const readable igual require de stream. E daí nós vamos, então, gerar conteúdos para a gente processar o nosso fluxo aqui, tá? Como que a gente faz isso? Const input igual a new readable e nós vamos aqui definir a nossa função read, que é quem vai gerar os dados. Como é que a gente faz isso? Coloca aqui um this.push hello, um outro world e a gente faz aqui o this.push null para sinalizar que a gente terminou de mandar dados para a nossa esteira. Beleza, essa é uma ponta. Do outro lado a gente vai ter o output, que vai ser um new writable. Já foi importado automaticamente aqui para a gente, tá? Nesse writable a gente vai definir a função write, que vai receber os parâmetros chunks, encoding e callback. O que a gente faz com isso aqui? Cada um desses chunks aqui são os pedaços que foram enviados pelo nosso readable, tá? Então aqui a gente está mandando dois pedaços, o hello e o world e por hora a gente vai simplesmente fazer um console.log deles, tá? Chunk.toString. Importante fazer isso aqui porque ele vem como um buffer. Por fim, a gente chama o callback só para informar também que a gente terminou de consumir os dados. Legal, agora a gente precisa conectar essas duas coisas. E isso é bem simples. A gente pega o input e faz um pipe. A gente manda do input para o output, tá? Na hora que a gente rodar isso aqui, galera, a gente vai ver o seguinte. Node.index.js. Hello world. Beleza? Como a gente já esperava. Nada demais, né? Mas olha só que interessante quando a gente começa a fazer o seguinte. Vamos fazer um for e o i vai de zero. Vamos pôr mil, vai. E mais, mais. E a gente aqui vai fazer this.push.i.toString. Beleza, salvei. Vamos rodar. Olha só que interessante. Os dados foram sendo impressos aqui no console à medida que eles foram gerados, tá? Ainda não parece muita coisa, porque a gente só está fazendo console.log. Mas o que está por baixo aqui é a sacada. O dado está sendo gerado. À medida que ele fica disponível, número por número, ele já vai sendo passado aqui para o nosso writable para ele processar da forma que ele precisar. Se a gente estivesse aqui escrevendo em um arquivo, então cada número estaria sendo gravado em um arquivo linha por linha à medida que ele estivesse disponível, tá? Então, segura aí que a gente já vai chegar no exemplo interessante. Eu te prometo. Vamos trocar aqui para 10 mil e rodar de novo. E a gente vai vendo isso aqui. À medida que o dado vai ficando disponível, ele já vai sendo processado pelo nosso writable, tá? Mas vamos continuar. Vamos deixar as coisas um pouco mais interessantes aqui. Vamos puxar o cripto, porque ao invés de gerar números, a gente agora vai gerar identificadores únicos. Fazendo cripto.randomuid. Beleza? Vamos rodar de novo. Olha aí, o processamento já fica um pouco mais pesado. E agora, a gente vai trabalhar com o nosso transform. Repara que em cada identificador único, a gente tem números e letras minúsculas. A gente vai colocar aqui agora um passo que vai transformar essas strings, colocando em uppercase todas as letras, tá? Vamos puxar aqui o nosso transform. A assinatura dele é muito parecida com a do writable. Então, eu vou aproveitar esse código aqui para a gente não perder tempo. Só que aqui vai ser o transform. A gente vai chamar essa concha aqui de to uppercase. E aqui, ao invés de ser o writ, o método vai ser transform, tá? Mas os parâmetros são os mesmos. A diferença aqui é o seguinte. No writ, a gente está fazendo o console.log, porque essa, por enquanto, é a nossa saída de dados. Depois vai ser um arquivo, mas por enquanto a gente está brincando aqui com o console. Então, o que a gente vai fazer é manipular o dado, passando ele para frente através do callback, tá? Seguindo o padrão de erros do node, onde o erro, se houver, vem em primeiro, a gente vai passar nulo, porque não deu erro. Em segundo lugar, a gente vai passar o nosso identificador transformado, que vai ser o chunk.toString.toUppercase, nesse caso. Para finalizar, a gente só precisa fazer o seguinte. O input está mandando direto para o output. Antes, ele vai ter que fazer um pipe para passar pelo toUppercase, que a gente definiu ali em cima. Então, do input vai para o toUppercase, que daí vai para o output. E vamos rodar. Olha aí, os nossos IDs já estão em maiúsculo, tá? Olha aí que legal. Aquela história da esteira já deve estar começando a fazer sentido, né? A gente tem aqui alguém que gera os dados, alguém que faz algum tratamento, e alguém que dá sequência para esses dados de alguma forma. E a gente pode continuar conectando transformers aqui, tá? Então, vamos fazer um aqui no meio, só para ilustrar, que depois de ter feito o Uppercase, ele vai adicionar um hello na frente. Então, a gente vai só pegar aqui, toString, mais hello, e vamos plugar ele aqui no pipe, add hello, mandar rodar. E aí, ó. A gente está gerando, transformando e dando saída para os nossos dados à medida que eles vão ficando disponíveis, tá? Isso é muito performático, porque a gente nunca está lidando com os 10 mil identificadores de uma vez só. A gente está lidando com cada identificador único ali, um por um, sem gastar muito recurso, sem gastar muita memória, de uma forma extremamente eficiente, tá? Então, agora eu vou fazer uma cópia desse arquivo, e vou renomear ele aqui para intro, porque esse nosso index.js vai ficar para a nossa demo, que a gente já vai começar. Beleza? Então, a gente vai agora gerar um arquivo grandão de 1 GB, e eu já estou aqui nesse site, o loreny.com, onde a gente vai pegar esse texto aqui, que a gente vai usar para repetir, 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 até chegar no arquivo de 1 GB, tá? Vamos levar ele para o nosso projeto, um arquivo chamado seed.txt. E como é que vai funcionar? Vamos vir aqui na index e já importar o nosso fs. Vou declarar aqui uma const que vai ser o seed path, que vai apontar para esse arquivo que a gente acabou de trazer, e vai ter também um const out path, que vai ser o caminho do arquivo grandão que a gente vai gerar, tá? Então, vai ser o bigfire.txt. Então, vamos ler aqui esse nosso arquivo que a gente vai ficar repetindo, que vai estar no seed path, no encoding.utf8. A gente quer chegar num tamanho de 1 GB, certo? Então, vamos fazer aqui 1024 elevado ao cubo. Isso aqui vai dar para a gente uma cacetada de megabytes, que vai ser igual a 1 GB. Repetições igual o nosso target size dividido pelo seed.length. Só tem que pegar e fazer math.sale para arredondar para cima. Beleza! Como é que a gente faz para gerar agora 1 GB de conteúdo sem comprometer a memória do computador? A gente vai gerar em partes, né? E para isso a gente vai usar o readable, tá? Já vamos importar aqui, const readable required stream, e vamos criar o nosso generate fazendo new readable e a função read. Olha só, a gente está gerando um arquivo e para isso a gente está usando um readable. Não deixe o nome de confundir, tá? Por mais que ele se chama readable aqui, a função do readable é sempre ser quem gera os dados para o nosso stream, para o nosso fluxo. Então, independente da gente estar lendo um arquivo ou estar criando esses dados do nada, a gente vai estar usando um readable porque a função dele é gerar dados. Agora ficou fácil, é só mandar um for de zero até as nossas repetições, e para cada uma dessas repetições aqui o que a gente vai fazer é this.push o nosso texto inicial, sendo que ao final desse nosso for, depois de todas as repetições, a gente manda um this.push null, não pode esquecer, para sinalizar que a gente terminou de gerar dados. E agora, para onde que a gente vai mandar tudo isso aqui? A gente não vai imprimir no console, né? Eu falei para vocês lá no começo do vídeo que os streams são um dos pilares do Node.js. Então, a gente já tem uma função aqui dentro do próprio módulo do fs que gera para a gente um arquivo em formato stream, tá? Ele vai criar o arquivo e vai deixar ele aberto para ir recebendo os pedaços à medida que eles estiverem disponíveis. Então, vamos fazer const.outpile igual fs.createWriteStream e a gente passa aqui o nosso hotpath. E agora é só fazer o quê? Generate.pipe para o altfile. Facinho. Vamos ver onde isso dá? Estou rodando aqui o script. Olha só que ele já criou aqui o arquivo e o programa ainda está rodando. Ele está gerando aqui. Pronto, terminou. Demorou um pouquinho. Se a gente abrir aqui agora esse arquivo olha, ele deu 1GB. Vamos abrir aqui também no Explorer. Olha aí, olha o tamanho desse arquivo, cara. Enorme, né? Não consegue nem abrir aqui. Mas para o JavaScript gerar isso não foi problema nenhum porque a gente usou uma forma muito performática de fazer isso, né? Só que eu falei que isso ia ser feito em poucos segundos. Então, vamos medir aqui o tempo. Logo antes da gente começar a gerar o arquivo eu vou fazer aqui um console.time.generatingfile e daí aqui quando o nosso generate mandar para a gente o evento end que significa que ele terminou aí aqui no callback a gente vai chamar o console.time.end sinalizando que deu boa. Vamos lá. Olha só, aqui na minha máquina deu 28 segundos mas galera, eu estou com o OBS aqui ligado o software de gravação ligado isso aqui está consumindo bastante recurso do meu computador eu vou colocar um print aqui do lado de como ficou, tá? Depois que eu terminar a gravação do vídeo com os recursos da minha máquina liberado. Pronto, o arquivo está gerado mas agora a gente precisa ler e processar ele, né? Como a gente só pode processar o arquivo depois que ele tiver sido gerado então a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar tudo isso aqui numa função assíncrona que a gente possa dar await nela. Então vamos lá, recortei esse código fazer aqui um function.generatefile colocar todo esse código aqui dentro e vou envolver ele dentro de uma promise recortando aqui de novo fazendo return new promise e daí a gente pega aqui o resolve e chama ele depois do time.end com isso agora podemos ter a função main que vai ser assíncrona await generatefile e vamos chamar a main aqui embaixo fácil demais! Um exercício para ler e processar o arquivo a gente vai contar quantas palavras tem nele e mostrar só a contagem no final vamos começar definindo a nossa função countfilewords aqui na função anterior a gente criou um readable que iria gerar os nossos dados e usou o fs.create.writestream para não precisar escrever o nosso próprio writable e já usar o do node para lidar com o arquivo certo? Para gerar o arquivo aqui agora a gente vai fazer o contrário porque o arquivo já está gerado a gente só precisa ler ele então aqui no countfilewords a gente vai fazer const bigfile igual fs.create.readstream passando o nosso altfile altpath e aí agora a gente vai usar um transform para ir processando os pedaços do arquivo à medida que eles ficam disponíveis para nós contar a quantidade de palavras ali acumular e só no final mandar a contagem toda lá para o nosso console.log então eu vou incluir aqui o transform e vou criar aqui o nosso transform sendo o countwords vai ser new transform a assinatura dele lembrando lá do nosso intro é transform que recebe o chunk encoding e callback daí para cada pedaço que a gente receber a gente vai pegar aqui as palavras sendo o chunk .toString .split no espaço pessoal essa não é a forma mais confiável de contar quantas palavras tem no documento porque a gente não controla onde o node vai escolher dividir particionar o arquivo para cada pedaço que ele manda para nós então ele pode acabar particionando o arquivo no meio de uma palavra e essa uma palavra que foi cortada em duas partes a gente vai contar como palavras diferentes aqui mas vocês estão entendendo que o exercício é só para abrir um arquivo que é muito pesado de 1 giga e processando ele aos poucos e ter o resultado lá no final então vamos assim mesmo a gente vai ter uma variável aqui this.wordcount estou criando a variável dentro do próprio objeto do transform e ela vai ser o que? ele mesmo ou zero caso ele ainda esteja indefinido mais words.length e assim que eu acabei de processar esse chunk que chegou para mim esse pedaço de texto eu chamo o callback de novo para sinalizar para o node que ele pode continuar e eu estou pronto para receber mais dados só que aí se a gente olhar aqui no nosso intro.js o transform que a gente fez a gente ia chamando o callback com nulo para erro porque não teve erro e já passando aqui a string transformada no caso ela aqui com o hello no final ou ela em uppercase sendo que aqui ao invés da gente e pegando o texto processando e repassando um resultado para frente a gente está acumulando toda a contagem de palavras para repassar toda ela só no final então a diferença é que aqui nesse transform a gente vai deixar o callback vazio e vai implementar uma outra função aqui que chama flush e ela só recebe um callback essa função vai ser chamada pelo node ao final automaticamente quando o nosso stream o nosso arquivo terminar de ser lido daí o que eu passo para frente o this.push passando this.wordcount.toString e chama esse callback aqui com vazio que é só para sinalizar que eu terminei tudo que eu tinha que fazer dentro dessa função com isso feito agora é o mais fácil só fazer os pipes do bigfile a gente faz um pipe para o countwords e do countwords como é que a gente faz para imprimir no console essa é boa a gente usa process.stdout por que eu estou fazendo isso? se a gente for ver aqui process.stdout em um f12 ele é um writeStream que estende essa classe aqui essa implementação que vai para a soquete duplex que no final das contas implementa essa writable base aqui que é um writable stream então quando eu falei lá no começo que streams são um pilar do node.js está aí a prova o nosso próprio console aqui a entrada e saída de dados padrão do programa são baseados em stream então aqui a gente pegou o arquivo abriu passou para o countwords a medida que a gente foi tendo os blocos de texto as palavras foram sendo contadas aqui acumuladas no this.wordcount na hora que terminou vai chamar o flush o flush daí pega só esse wordcount que foi acumulado e repassa ele para frente a contagem final vamos ver o que isso vai dar falta só chamar o count filewords aqui e vamos rodar node.index.js pronto dessa vez ele demorou aqui 15 segundos para gerar o arquivo e agora a gente tem aqui a contagem de palavras nesse documento 157.746.797 palavras nesse documento é palavra pra caramba mas vamos agora colocar aqui um timer também né eu falei que a gente ia fazer isso em segundos vamos começar um timer aqui que é o counting words e no count words que é o nosso transform aqui em cima on end quando ele terminar ele vai chamar esse nosso callback aqui e a gente vai invocar o time end rodando de novo 13 segundos para gerar o arquivo 18 segundos para contar todas as palavras dá mais trabalho do que simplesmente escrever né ele tem que abrir o arquivo particionar dar split ali no espaço e contar as palavras e a gente tem aqui de novo o mesmo resultado no final estou deixando aqui do lado um print dessa execução depois que eu terminei de gravar o vídeo que daí o computador estava livre então é isso galera chegamos ao final do vídeo espero que vocês tenham gostado streamers é uma ferramenta muito poderosa para você processar dados em massa é definitivamente algo para vocês usarem mais vezes nas aplicações não ficando limitado é claro só a arquivos porque com os streams você pode ler e processar dados em massa a partir de praticamente qualquer fonte que faça IO isso inclui banco de dados dispositivos de IoT internet das coisas que vão ficar mandando vários dados ali para você por segundo streams também podem ser usados para consumir dados em massa de forma contínua por uma API muito parecido com o que o RPC faz e também pode dar saída para esses dados dados em múltiplos destinos banco de dados arquivo API vários vale até dizer que aplicações de chat em tempo real usam duplex que é um tipo especial de stream que é ao mesmo tempo um readable e um writable já que uma aplicação client de chat está ao mesmo tempo recebendo dados e enviando dados então é isso vou ficando por aqui o canal está só começando e eu conto com a sua ajuda nos comentários me dizendo o que você gostou o que não gostou pode aí me passar um feedback também quais assuntos você gostaria de ouvir falar mais sobre que eu vou fazer um vídeo para ajudar você a ser 1% melhor a cada dia até a próxima e aí Obrigado.